Olá, Valentes! Tudo bem com vocês? Começando do zero. Eu tinha começado o vídeo, Valentes, mas em vez da pausa eu parei. Gente, chegou pra mim aqui agora nove caixas, nove, 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 ai Jesus, nove caixas de Natura, sendo duas notas, uma do ciclo 18 e oito caixas do ciclo 19. O que será que aconteceu? Gente, fiz loucura, fiz loucura, não aconselho a ninguém fazer isso, tá bom? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, tá bom, gente? Então vamos lá, gente. Estou horário, estou aqui no meu horário de almoço, então vou abrir essas caixas aqui, o que eu tenho que separar, botar nas bolsinhas, para entregar o cliente, até porque muita coisa é encomenda, tá bom? Vamos lá, gente. Não vou especificar direito aqui o que é da 18 e o que é da 19, mas vamos abrir aqui, essa aqui é pequenininha. Ó, gente, vamos ver aqui, eu fico preocupado com a hora, porque para o vídeo não ficar longo, né? Essa daqui é do ciclo 18, tem um... Eu pedi o essencial floral, gente, essencial floral, R$ 129,90, vale muito, 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 muito a pena, se você ainda não fechou o ciclo 18 para você, pode pegar R$ 129,90, o floral essencial, aquele branquinho maravilhoso, feminino, muito, 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 muito bom, muito bom. O Palo Santo não gostei tanto, mas o floral eu gostei bastante, tá, gente? Então aqui eu pedi algumas coisinhas aqui, usando o seu cartão Natura Pay, você pode concorrer a muitos vouchers e até R$ 2.000, Olha, deu uma novidade aqui, ó, parece que vai ter um cartão Natura Pay, alguma coisa assim, ó. Eu até tenho Natura Pay, mas eu não uso muito, não, assim como conta, não, eu uso só mesmo para receber as minhas vendas lá do Espaço Digital, tá bom, gente? Então aqui parcelou de duas vezes, o total foi R$ 400 e bal e deu duas vezes de R$ 210, R$ 400 e bal. Ai! R$ 420, né? Você foi duas vezes de R$ 210. Vamos aqui, gente, para não se alongar muito. Pera aí. Ai. Abre caixa, abre caixa, abre caixa. Abre caixa! Ai, que maravilhoso! Maravilhoso, 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 maravilhoso. Gente, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu fiquei muito apaixonado por esse perfume. Gostei muito, 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 muito dele mesmo. Vamos lá, dois aqui, se eu não me engano, eu pedi quatro, deve estar em outras caixas, né? Tenho aqui o Crê para Ver, que são as canecas empilháveis. Sempre a minha líder fica assim, coloca um item do Crê para Ver, para concorrer a sorteio, né? Nas reuniões tem sorteio de liquidificador, airfryer, não sei o que lá. Nas reuniões aqui tem. Aí, dessa vez, eu tive venda do Crê para Ver. Ó. Mas são empilháveis, ó. R$ 44,00. Só que você não ganha nada na venda disso aqui, né? Podia ganhar pelo menos nem que fosse 10%, né, gente? Tá vendo, ó. Então, é... Toda a venda disso aqui é doação. Às vezes, vem tipo umas queimas de estoque de Crê para Ver, né, gente? Aí eu compro na promoção e vendo no preço cheio, o preço da revista, tá? Ó, isso aqui foi a promoção do... Do óleo serve, que você compra o óleo, ganha o refio. Então, a cliente comprou o óleo, a cliente ganhou o refio. Patuá. Patuá, ó. Foi venda também isso aqui. A cliente já tinha comprado o shampoo. Na época, ela comprou, acho que não tinha o condicionador. Aí, agora ela pediu o condicionador. Isso daqui é um kit que na campanha passada, o Nature, ele... O kit da mochila, tá bom, gente? O kit da mochila, ó. E aí, mandaram aquela do elefantinho, o plano B. Tudo bem, não mandaram, né? Eu aceitei o plano B. Porém, a cliente não aceitou o plano B. Então, pedi de novo aqui para entregar a mochila para ela, tá bom? Aqui, ó. Tá aqui. Vamos conferir aqui. A mochilinha. Nossa, ela parece ser maior no site da Natura. É bem bebezinha mesmo, gente, ó. R$ 139,90 que foi o kit. A Colônia, o sabonete. E a... Gente, cheirosa. Parece que tem perfume nela. Hum, muito cheirosa. Ó, a mochilinha aqui. Aqui não tem... Fechiclé, não tem adesivo, não tem nada aqui. Aqui tem um fechiclé. Gente, é... É bonito, é bem costurado, porque é a Natura, tudo, mas... E é aquele negócio, né? Eu não lembro se essa mochila aqui... Será que eu queria para ver? Eu acho que não é, não. Tá aí, gente. Eu, particularmente, achei o preço um pouco puxado. Mas... Tá aí, é bonitinho. R$ 140,00. Ó, tem isso, isso e a mochila. Tá? Um esfoliante aqui de maracujá, um de roba, açaí e castanha. Ô, Deus do céu. Ai, gente, que coisa boa, né? O bom de se abrir caixa de Natura... É esses cheiros maravilhosos que vem, né, gente? Mais uma revista aqui do ciclo XIX. Já tem três dessa. Para mim, agora, não vai nem fazer falta, porque... Eu botei oito caixas do ciclo XIX, né? Não vou trabalhar com a revista mais, não. Chega. O que eu tenho aqui dentro deve ser a bolsa para colocar o kit que vem a mochila, porque é grande, tá? Então, essa caixa aqui já pode deixar aqui. Eu achei que tinha pedido mais, achei que era quatro. Então, eu não pedi quatro, pedi só dois. Do essencial floral, entendeu? Eu abri um para deixar de... Para demonstrar, porque eu não conseguia a amostra dele. E até o que eu abri, vendeu. Porque estava aberto, já usado, já... Eu vendi ele, né? Porque eu vendi ele a 150, tá? Ele é 130, tá? Ele é 213, veio a 130. E eu vendi a 150. Aí, esse aberto, eu vendi a 130. Tá bom? Vamos pegar mais uma aqui. Agora, gente, isso aqui já é do ciclo... Já é do 19, tá? Vamos ver aqui. Eu acho que esse aqui está mais fácil. Eu não estou tão ansioso. Eu fico muito, muito preocupado com o horário. Para não ficar cansativo para vocês. Também. Da outra vez, foram seis caixas. O que eu fiz? Eu abri tudo, deixei aqui e botei aqui em cima. Só que o meu celular não estava legal. Meu celular estava toda hora parando a gravação. Não consegui nem postar para vocês o vídeo. Gente, mandaram uma caixa só com bolsas. Aqui, ó. Ó. Bolsa, 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 bolsa. Tudo bolsa. Que é dos kits aí de... Porque foram muitos kits, né, gente? Foram muitos. Nove caixas. Olha a bolsa, ó. Não tem fundo. Eu estou tendo que... Fazer o fundo com a própria caixa de papelão. Eu corre, corto aqui com a tesoura. E coloco. No movimento está fraco aí na loja. Eu vou fazendo isso. Tá bom? Olha aí, gente. Eu tenho aqui mais bolsas. Só que aí essas aqui vieram assim lacradinhas, né? Essas são as menorzinhas. Então foi só bolsa aqui. Ah, não! Tem mais coisa aqui embaixo. Ah, e tem mais uma coisa do naturek. Então, de repente, não é... Mas tem alguma coisa errada, porque... Ué, gente. Fiquei confuso agora. Será que eu pedi naturek de novo? Ih, que arrumei. Ah, eu bem pedi de novo esse da mochilinha. Aquele dali é da cliente. Eu pedi mais um no ciclo 19. E detalhe, no ciclo 19, os kits estão mais caros, né? O essencial, por exemplo. Está R$164,90 na campanha 18. Na 19, ele está R$175,00. Na 20, ele estará R$240,00. R$239,90. Estará R$75,00 mais caro na campanha 20. Então eu pedi logo R$10,00. Aí eu vou ver o que eu faço aí. De repente eu boto R$200,00. Não fica nem lá, nem cá. Natal, né, gente? Cartão, parcelado. Ó, beijo perfeito é o beijo do nosso jeito. Está vendo? Isso aqui foi sarrafo. Por que que eu coloquei tantos kits de Natal na 19, não coloquei na 18? Porque na 18, mesmo estando alguns kits mais baratos, R$10,00, R$5,00, não tinha sarrafo. Eu fiz as contas de pontos do que eu queria. E do sarrafo valeu mais a pena eu pagar um pouco mais caro, né? Na campanha 19 e aproveitar o sarrafo. E o sarrafo é só na primeira semana. Então olha só, gente. Ainda não abriu a 19 aqui. Mas abriu pra mim. Excepcionalmente. Eu não sei como é que é feita essa separação aí. Não sei como é que eles fazem. Mas apareceu pra mim. Quando eu abro, o pedido tá lá. Pra eu escolher entre as 18 e as 19. A minha vida falou que eles fazem pra algumas pessoas. Então, eu fui, aproveitei, coloquei mil e poucos pontos. Mil, cento e poucos. Alguma coisa. Então eu peguei bastante coisa. Cheguei até naquele nível lá que pega um essencial feminino. Tá? Então, ó. Isso aqui foi... Foi sarrafo. Muitas coisas foram sarrafo, gente. Eu não vou lembrar agora não, tá? Depois eu posso até mostrar pra vocês o... Como é que fala? O... Posso colocar no final do vídeo? Pode ser? Vamos combinar assim? No final do vídeo eu coloco uma fotinha com as coisas... Com os sarrafos. Cada ponto. 80 pontos. 100 pontos. Pode ser? Combinado. Então é essencial. Eu pedi 10 kits. 1, 2, 3, 3 sabonetes aqui. 4 sabonetes. Olha, e veio bem bonito, hein? Esse kit do essencial. Aquela caixa muito difícil. Muito difícil. Muito difícil pra mim de montar aquela caixa. Muito difícil. Aqui veio o Ilia tradicional. Eu pedi um ou dois kits do Ilia tradicional. Então veio aqui o creme hidratante para mãos. Isso aqui tudo é caixa. Caixa não é sacola. Agora vamos pegar uma grandona. Vamos pegar uma grandona. Olha aí, gente. Eu estou me sentindo mal de ficar descosta para vocês. Vou para trás do balcão, tá? Ficou melhor assim, gente? Eu imagino. O ruim é que a voz fica longe mesmo. Está bom que está embaixo do ar-condicionado. Olha, gente, é brilho, é brilho, deixa eu posicionar aqui a câmera um pouquinho pra ficar mais perto. Vamos lá, gente, não vou nem dar pause, tá? Vou deixar assim, ó, pra gente conversar melhor. Olha aí, gente, ó, ficou melhor, né? Vamos lá? Então, olhem como é que tá aqui, gente, ó, 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 gente. Caralho, o que é isso aqui? Caiaque Aventura Feminino. Um, dois, três, eita, misera, quatro, foram só quatro mesmo, porque na imbatível, tinha imbatível. A imbatível, se você pegar quatro itens do kit do caiaque feminino, fica mais barato, quatro kits, acho que é do essencial, tem alguns, duas, biografia masculino, biografia feminino. Também teve o Potencialize, que valeu muito a pena, do biografia feminino, olha aqui, ó, biografia feminino tradicional, olha. E no Sarras, quase sempre a gente tem alguma coisa do biografia feminino, né? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui, gente, ó. Eu tenho aqui sabonete cereja e avelã, ó, tá vendo, ó? O kit do cereja e avelã. Por que que eu fui pegando? Eu fui pegando pra poder chegar no sarrafo, a Natura tem essa coisa, alguém me perguntou, acho que foi a Vânia, me perguntou no vídeo passado. Ah, e se não a gente ia comprar no sarrafo? Gente, o sarrafo, ele tem algumas campanhas e é sempre estojo, tá? Dia das mães, estojo, dia dos pais, dia do Natal, só que tem, tipo assim, geralmente é só a primeira semana do ciclo. Então, olha só, gente, vai abrir o ciclo 19 pra vocês. Se vocês querem aproveitar o sarrafo, é na primeira semana. Quer uma dica? Quer uma dica de trabalhar com sarrafo? Ganhar sarrafo? Pergunta pra sua líder. Qual o ciclo que vai ter sarrafo? Aí ela vai falar assim, no ciclo 19. Aí o que você faz? Você tá com o ciclo 17. Trabalha o ciclo 19 no ciclo 17. Você pega o ciclo 19. Tá todo mundo trabalhando o 17. Você trabalha o 19. Aí você, por quê? Que assim que virar o ciclo, você já pode pegar no outro dia. Acabou, virou, você já pega. Chega junto, olha. Eu botei, eu botei o pedido da 18, da 19 e chegou junto. Ó, tá vendo? Então, você imagina só. Aí você trabalha com a 19. A 18 pra você não é interessante porque não tem sarrafo. Que aí você vai conseguir, você mostrando a 19 toda, toda, toda. Você consegue colocar pedido na primeira semana e pegar o sarrafo. Será que vai ter sarrafo na 20? Na 20 tá tudo mais caro. Tudo mais caro. Entendeu? Eu acho que a 20 é a última campanha pra vir pro Natal, se não me engano. Mas na 20 tá tudo mais caro. Como eu falei, 75 reais de diferença de um kit, de uma campanha pra outra, um kit. Então, eu trabalhei mais essa daqui, que é a 19. Tá, vamos lá. Olha, gente. Na minha caixa passada, veio vazando, olha. Tive que ligar hoje pro 0800. Dá pra ver que tá meio tortinho? Tá meio tortinho pra cá, ó. Veio vazando, ó. O eco de maracujá. Não era pedido de cliente. Eu tinha pedido pra ter de pronta entrega. Porque eu tenho aqui sabonete de maracujá. Eu tenho óleo trifásico de maracujá. Tenho pulpo de maracujá. E aí eu pedi ele pra poder fazer kit. E ele acabou vindo assim vazando um pouco. Mas eu acho que ainda consigo usar. A Natura vai mandar outro pra mim. Ah, ah. O que que nós temos aqui, gente? Humor a rigor. Tá vendo, ó. Tem uma cliente minha que ela faz muito, 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 muito o creme de barbear. O creme de barbear. Separado. Nunca tem, né? Aí dessa vez, eu não sei se veio. Veio um kit aí. Eu vi o kit lá na hora. Joguei sem ler o que vinha. Humor a rigor. Eu acho que eu pedi um só. Ó, essencial exclusivo. Que é do kit. Do essencial exclusivo. Um, dois, três. Eu acho que eu peguei quatro também. Porque se eu pegasse quatro. Ficava mais barato lá na imbatível. Porque eu acho que ficaria. É cento e doze? Cento e doze? Ficava cento e cinco, se eu não me engano. Entendeu? Viu? Muito barato, gente. Uma hora de ganhar é agora. Vendeu um pouquinho acima aí. Eu trabalho com máquina de cartão. O povo quer parcelar. O povo quer fiado. Nunca paga na data. É o erro. Aqui, ó. Mas faz parte da venda. Ó, essencial também. Que faz parte do kit. Lembra aqui, ó. Que eu peguei antes, ó. Tô juntando, ó. Tem que ser em dez, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que ser já ali, hein? Caiaca Aventura Del Corcoral. Faz parte do kit do feminino. Aqui também eu tenho Natural Homem Sagaz. Fiz também um pedido desse kit. Esse humor aqui é o humor novo. Tá vendo, ó? Você tem o humor. Tem o universo conspirando. Conspirando. Conspirando a favor. Humor estelar. Pedi um só de cada, se não me engano. Porque tem a amostrinha aí. Dá pra trabalhar com a amostrinha. Então tem aqui o Biografia Shampoo 2 e 1. É o masculino. Tá vendo, ó? Pra expor. Eu tiro da caixinha. Guardo a caixinha. E depois eu entrego ela à parte. Aqui também tem o shampoo 2 e 1 e 2. Então foram dois kits. Porque eu falo assim. Ah, esse maluco fala em que foram dois kits. Que a gente esquece, gente. Essencial exclusivo. Mamãe Bebê eu pedi kit também. Vamos lá. Deve estar por aí em algum lugar. E aqui é o Criscadins. Gente. Gente, 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 gente. Quando eu vi isso aqui na revista, eu falei. Gente, isso é muito antigo. Eu tenho 46 anos. Quando eu tinha, sei lá, 20. Eu acho que já existia isso. Criscadins. Foi a graça a Deus. Veio a amostra do Biografia. Não vou precisar abrir para demonstrar. Aqui veio outra mochilinha. Lembra? Do Nature. Uma de cliente. Outra pedi para ter na loja. Bolsa. Bolsa. Essa é a bolsa grande. É ali esses kits que vem com extensão. Tipo mochila. E essas coisas assim, tá? Esse Águas de Natura Lírios. Também foi kit. Eu pedi um ou dois. Não lembro. A gente vai saber daqui a pouco. Temos mais patuá aqui, condicionador. Por quê? Ele veio numa promoção dentro do ciclo 19, contando o ponto como presente. Mesmo sem ser presente, estava no preço cheio, não tinha promoção. Porque estava em promoção do patuá, eu acho que era um refil. E aí eu pedi, porque estava valendo como ponto, ponto para o sarrafo. Mesmo sem ser presente, estava valendo. Vamos pegar mais uma. Ô, Jesus. Eu tenho que dar um jeito de, como é que fala? Melhorar a nossa experiência. Vocês viram que eu fico ansioso? Eu fico muito ansioso. Não quero ficar de escosta para vocês. É o erro. Vou achar um jeito aqui de a gente conversar melhor. Espera aí. Olha aí, gente. Voltei. Ih! Será que vai dar direito de autoragem? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Cantando aí, ó. Me anima. Vamos lá. Acho que aqui vai ficar bom, gente. Eu não preciso ficar dando a volta no balcão. Desculpa aí a falta de organização, que eu fico bem ansioso. Estou doido para arrumar as coisas. Meu Deus! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez, oito, nove, dez. Eu amo isso aqui. Ai, eu amo sabonete de erva doce. Eu amo sabonete de erva doce. Eu amo sabonete de erva doce. Eu amo, 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 amo sabonete de erva doce. Meu Deus do céu. E tem que ser da natura, né, gente? Eu compro, eu compro da Avon. Às vezes eu peço para mim, eu estou lá na minha casa, eu troco. Mas eu amo sabonete de erva doce. Sabe aquela pessoa, tipo assim, ela não pode ter bar porque ela bebe? Eu não posso vender esse sabonete de erva doce porque eu pego tudo. Ai, Jesus. Aqui, ó. Acho que eu pedi uns quatro ou cinco desse aqui, gente, ó. Do humor, aquele vermelhinho, meu primeiro humor. Esse aqui, gente, é meu almoço. É, meu almoço. Como assim eu gosto de ter o almoço? É porque a menina da pensão, ela gosta disso aqui. Então, ela fala, minha amiga, amiga, tá acabando. Ela é... Eu não lembro se ela é paraibana. Acho que é paraibana. Amiga, tá acabando meu perfume. Aí eu pego, levo, não sei imitar, não. Eu estou falando assim, porque meu pai era pernambucano. Eu vou puxando assim. Aí, ela pega o perfume e a gente vai descontando, né, amiga? Desconta quinze. Desconta vinte. Manda uma coca também. Aí vai descontando no almoço. Aí quando acaba, eu falo, E aí, amiga, aí, não tem dinheiro, não. Vou te pagar com uma caixa de sabonete. Ela é oxenta. Oxenta, eu nunca vejo teu dinheiro. Aqui, ó. Água natura também, que faz parte do kit, ó. Estava aqui, né, gente? Vou botar aqui no cantinho dessa caixa aqui. Ah, mais bolsa. Muita bolsa, gente. Graças a Deus. E aqui eu tenho o Luna Facina. Gente, comprei só por causa da embalagem. Confesso a vocês, não conheço o cheiro. Ué, gente. Parece que na revista estava uma foto assim, diferente. Eu não estava com uns negocinhos assim. Ah, fiquei triste. Na revista parecia que estava diferente isso aqui, hein. Não aceito isso não. Vou dar uma olhadinha, peraí. Gente, devo ter sonhado. Porque eu olhei aqui na revista, Essa aqui, ó. E ele está assim mesmo. Eu me lembro que tinha um desenho bonitinho na embalagem. Deve ser outra coisa. Luna Fascinante. Brilha lá, Luna. Oh, dois, três, quatro. E o outro. Cliente pediu para ela voltar mais tarde. Ela queria a base da Boticária. Não trabalha assim com maquiagem. A Boticária é só 15%, né, gente? Aí eu podendo ter uma base da Eudora, Que é 40%. Melhor, né? Um, dois, três. Aqui são bolsas. Mais bolsas. Mais, 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 mais bolsas. O que eu tenho aqui agora? Essencial exclusivo. Um, dois. Ó. Com o que estava aqui, três. E esse aqui, quatro. Então, caiu naquele negócio que eu falei para vocês, né. Que comprava quatro. Cru, que ficava um pouco mais barato. Hum. Sabonete em barra cremosa, que é do tradicional. Tradicional eu sei que foi dez, aí eu lembro. Hum. O Natura Essencial Mirra. Esse daqui, foi o que ganhava quando fazia mil pontos, tá? Mil pontos do pedido, tá, gente? Gente, total deu quase sete mil reais. Aqui, ó. Mil, é, foi brinde. Foi do, do sarrafo, tá bom? Eu acho que o sarrafo, o brinde de oitenta pontos, é uma caixa de sabonete do algodão, se eu não me engano. Aqui, ó. O humor estelar feminino, tá? O kit do feminino. Eu pedi, tá? Isso aqui faz parte do kit do biografia feminino, creme para as mãos. É bom que eu vou tirando de uma caixa e já voltando para a outra. Dois ilia, tradicional. Não tem amostra dele, não conheço o cheiro dele. Porém, é um perfume que não preciso fazer isso daqui, ó. Abrir e colocar na prova, porque todo mundo conhece, gente. Tem ilia tradicional? Tem ilia tradicional? Tem ilia tradicional? Tem ilia... Se você tá perguntando, é porque conhece o cheiro. Eu tava arrumando o ring light, tava caindo, assim. Aqui, gente, acabando essa caixa aqui, ó. Ó, caiaque pulso. Gente, eu tinha presente do caiaque pulso com o desodorante, não tinha? Aquele desodorante. Porém, eu não quis pegar por quê, gente. Ficava... Tava 89,90. 90 reais. Aqui na loja eu vendo assim. Mas tava 89,90. E ele... Com o desodorante ficava 120, ó. 90, 110, 120, 30 reais no desodorante. Acho que um kit de Natal podia vir mais barato, né, gente? Aí eu falei assim, não, não, não. O povo quer preço. Isso daqui é cartão do que é pra ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu nunca tinha pedido dele. Eu pedi, mas faltou uma vez. Eu pedi, mas faltou. Não tinha, acho que tinha acabado. Porque fica essas campanhas de botar coloque no frio pra ver, aí o pessoal pega o mais barato que tem, né? Mas eu não peguei por ser o mais barato, não. Eu peguei por ser o final de ano, Natal. E a pessoa pode usar o próprio cartão pra dar um... Com afeto pra você. Gente, não tem nada demais. Com afeto pra você. Cru. Papelão. Acabou. Cinco reais e pouco. Cinco e noventa isso daqui. Realmente é pra doação mesmo, né? Pra poder ajudar lá. Glória a Deus, vamos ajudar. Vai dando glória. Olha, gente, acabou aqui. Vou usar essa caixa também pra colocar... Pra colocar os outros produtos, tá? Vou subir a outra. Tá, Paulo? Voltei, gente. Aí, quando mexe na tela, muda. Olha, ficou claro. Gente, eu não sabia disso. E pro lado? Será que faz pro lado? Olha, no meio da gravação, eu acho que descobriu a tecnologia do celular. Ridículo. Vamos abrir! Oh, meu Deus! Eu tava testando, sabe o que, gente? Gravar com o fone bluetooth. O fone do celular. Entendeu? Gravar com ele. Ficou escuro, hein? Gostei desse negócio, hein? Vou clarear, hein? Clareou! Aí, ó... Aí eu tive que baixar um aplicativo. Baixei o aplicativo. Funciona. Bota o fone bluetooth aqui. E aí, capta melhor o áudio, tudo. Só que... Não funciona com a câmera da frente. Só com a câmera de trás do celular. Aí, como é que eu ia saber se eu tava enquadrado ou não, né? Aí eu vou ter que fazer todo o equipamento, né? No momento eu não consigo, não. Aqui, continuando aqui, ó... O kitzinho do essencial. Tirei tudo aqui de cima, gente. Botei numa caixinha. Eu acho que ficou melhor. Ó. Mais aqui do Ilia, tradicional. Então, vamos lá, gente. Pra poder te adiantar. A caixa tá bem organizadinha. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que... Ó, pera aí, ó. Ó. Um, dois. Três. Ui! Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez essenciais, tá? Aqui eu tenho dois, mais dois cricadinhos. Aqui é do Mamãe Bebê, tá vendo, ó? Que é o sabonete. Que eu acho que é o sabonete. Vou tirar pra gente ver. Aqui tem a caixa de sabonete. Eu não sei o que foi, não me lembro dela. Ahn... Biografia masculino. Patuá. Tá? Aqui eu tenho... Mais aqui, extensão do kit do... Meu primeiro humor, né? Aqui eu tenho as extensões do Biografia, feminino. Aqui eu tenho o Essencial Feminino Exclusivo. Acho que é Essencial Exclusivo Feminino. Não. Essencial Feminino Tradicional. A cliente me pediu aquela miniatura que vem na caixinha? Não tinha. Tentei dois ciclos seguidos e não veio. Então eu pedi isso daqui. Vou tentar aí. Tentar persuadir lá, ficar com isso. Tá? Vamos lá, gente. Se tiver organizadinho assim, eu acho que vai ficar mais fácil, né? Então, gente, o que acontece? Então foi por isso que eu botei pedido no ciclo XIX. Pra poder pegar esses terracos aí, entendeu? Ah, também tem um parcelamento diferenciado. Que aqui, pra mim, que eu vou parcelado em quatro vezes de 1.500 e bal. Aquela primeira nota que eu mostrei pra vocês foi do ciclo XVIII. E olha que eu já tenho um pedidão do ciclo XVIII, né? Que tem abertura de caixa aqui no canal. Vamos lá, gente. Isso aqui também tá organizadinho. Dá pra gente... Dá pra gente ver sem tirar tudo. Ó. Sabonete do breu branco. Gente, eu peguei dez quichos desse aqui. Por quê? Natal. O pessoal quer dar aí um presentinho mais... Mais tranquilo. Então eu pedi dez caixas desse daqui. Tá? Nossa, ele vem bem bonito. Não tô sentindo muito cheiro, não. Tem cheiro sabe de quê? Tem cheiro de repartição, assim, de... De... De empresa. Por exemplo, eu fui lá no... Ai, gente, eu fui convidado pra ir numa primeira reunião que teve da L'Oreal. Aqui no Rio de Janeiro, para os vendedores. De... De revista, né? Que foi da... Que era da Super Up. Super Up. Da revista que tem na Admiros. E eu fui convidado pra instalar. Foi muito bom. Então como você chega numa repartição, assim... Um prédio, um escritório, uma coisa assim... É esse cheirinho que eu sinto. Como se fosse um aromatizador de ambiente. Parece que eu tô na sala de espera. Tipo assim, não pode esperar aqui, senhor. O senhor já vai ser atendido. Hum... É esse cheirinho que eu sinto. Parece que eu tô lá. Um cheirinho desse aqui seria ótimo aqui na loja, hein? Olha, pensando nisso aí, hein? Botar aqui um aromatizador de ambiente aqui pra você se sentir bem, hein? Ó. Então eu pedi 10 quid... 10, tá? Porque essa aqui serve como presente. Conta no sarrafo, tá bom, gente? Conta lá pra... Pra... Pra conta do sarrafo. Pera aí que a loja... Ah, eu tenho que arrumar outro winglet. Esse aí tá pequeno. Então vamos... O que é que temos aqui, gente? Temos 10 quid... 10 caixinhas dessas do breu branco, tá? Pera aí, ó. Temos 10 caixinhas do breu branco. Temos 4... 4 kits do cereja e avelã, tá? Temos aqui mais extensão aqui que é do meu primeiro moço, tá bom? As extensões aqui do essencial tradicional, tá bom? Tradicional. Temos aqui o Luna Fascinante, tá bom? Que é o... É, 4... Que se pegasse 4 deles ficava mais barato. Então tem 4 hidratante e 4 Luna. Temos aqui uma caixa do Ecos Açaí. Se eu não me engano, eu pedi um kit do açaí. Eu acho que foi um kit. Ó. Tem açaí, andiroba, pitanga e maracujá aqui dentro, tá bom? Mas eu acho que eu pedi o kit, o kit sim. Amostras, ó. Amostra do essencial exclusivo, a mostra do humor e a mostra do Natura Homem Sagaz. Graças a Deus, porque assim eu posso... Eu posso vender, né? Então, Natura Homem Sagaz, porque eu não conheço a fragrância. Não sei dizer pra vocês... É... Não saberia dizer pro cliente. Vou até abrir aqui. Não vou colocar em mim, não, porque... Eu estou usando o perfume hoje. Eu coloquei perfume. Gostosinho. Tá só aqui no dedinho aqui. Hoje eu estou usando esse daqui, ó. Tô abrindo a Natura. E usando... Tô usando o Carbon Turbo da Eudora. Muito bom. Esse perfume ali é forte, então... Eu me mexo e o cheiro sai. Hum... Cheiro do passado. O passado bateu em sua porta. Meu Deus! Carcetinho não tem muito esse cheiro, não. Sai, 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 sai. Gente, é uma marca mesmo, né? Por isso que eu... Ai, meu Deus. Eu não gosto. Eu não gosto de usar um perfume só, gente. Eu troco, da hora. Pessoa que usa um perfume só. Gente, fui lá nos meus 20 anos agora. Caraca, voltei 26 anos no passado. Será que existia homem sagaz há 26 anos, quando eu tinha 20 anos? Claro que não, né? Para vocês verem como eles pegam a mesma fragrância e vai transformando ela, né? Sai de linha, lança de novo. Ou então é inspirado em algum perfume importado, eu não sei. Nossa. Lá no passado. Ó, gente. Refil do Patuá. O refil do Patuá está com desconto na R$19,00, tá? Na campanha R$19,00. Tá nessa daqui, ó. Tá R$19,90. O refil do shampoo e o refil do condicionador. R$19,90 cada, tá bom? Gente, isso aqui é o kit do... Do Ecos, castanha. Ah, não, é o propioca. O castanha, eu acho que eu não peguei, que vinha, acho que vinha ele com madeira. Ai, gente, será que esse propioca aqui tá bom? Ai, eu me lembro que eu era tão fã desse perfume, quando ele era aquele perfume do Brasil. Ai. Que vinha no coquinho. Muito bom. Não é assim, assim, como era o perfume, não. Mas é muito cheiroso. As extensões de hidratante nunca é igual, igual. Não tem como, né, gente? Porque tem outros princípios ativos que vai hidratar e que muda tão muito. Entendeu? Aqui, ó. Continuação da extensão do... Biografia. Então, vamos lá. Já tô ficando cansado. Hoje eu nem almocei pra fazer esse vídeo pra vocês. Eu fui... Caldo de cana e bolinho de carne seca. Já empiquei o carne seca. Aqui. O que mais que veio aqui, gente? Porque eu tenho que mostrar. Kayak oceano. Gente, não veio lacrado. Geralmente eles vêm lacrados, né? O Kayak oceano não veio lacrado. É bom que eu posso abrir um pra deixar ali de demonstrador. Mas eu não tô afim de abrir, assim, pra borrifar. Porque tem... Eu ganhei muita, 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 mas muita amostra do Kayak oceano. Aquela da amostrinha flaconete. Ganhei muita, muita delas. Então, tô pensando em deixar ele assim mesmo. Eu peguei ele sem... Como é que fala? Sem extensão. Não peguei com desodorante, não. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Por que eu peguei tanto? Porque tava barato. Tava 89,90. E porque aqui eu não tenho aqui na loja. Tô sem ele aqui na loja. Tá? Peguei o... Esse aqui que dava... Comprava o regular e ganhava o refil. Não tô pedindo tanto hidratante, gente. Porque vai vir hidratante novo da Eudora. Eu vou querer pedir também. Então, vou dar um tempinho aí de hidratante da Natura. Aqui tem as bolsinhas, tá? Aqui eu tenho aqui o perfume e água do Lirius, né? Se não me engano, eu comprei só um só. Aqui eu tenho o restante aqui do Biografia Feminina. A colônia, tá vendo? O Biografia Feminina, tradicional, eu acho que eu não tenho a colônia. Eu ainda acho, tá, gente? Tem que olhar. Eu acho que eu vou ter que abrir mesmo uma. Porque sem abrir, não vende. E o boleto não espera, tá? Olha o que que mandaram aqui pra mim, ó. Mandaram isso daqui. Ó, que eu destaco assim, ó. Aí vem escrito assim, ó. A vida pede água, pede a potência do frescor que recarrega, reenergiza, ativa os sentidos e nos faz sentir vivos. A água pede vida, pede escolhas que respeitem o oceano, pede compromisso, pede movimento e transformação. Acesse o QR Code e saiba mais, ó, o QR Code. Ó. Ih, será que se vocês derem um pause e acessar esse QR Code aqui consegue? Acho que não, né? Ó. Ih. Olha o Osh fazendo vídeo ficar logo. Ridículo. Ó. Aí tem aqui a... Pra você levantar e sentir a... A fragrância. Muito interessante, né? Porque tá bom pra entregar com cartão de visita. Vamos lá, gente. Gente, esse daqui é o mais importante. O babado, o babado sério. Fiquem até o final do vídeo que eu vou montar uma caixa dessa daqui, tá? Dessa aqui do Essencial exclusivo, aquele preto. Vou montar uma caixa dele, tá bom? Vamos lá? Já falta mais duas caixas. Vamos lá, gente. Tudo bem? Aí, voltei, hein? Ó. Mais uma. Fica estranho pra vocês que eu não falo voltei, né? É porque eu dou pause pra poder arrumar o balcão. Pra poder arrumar as caixas no chão. Tô achando que pelo que eu tô vendo aqui não faltou nada. Na natura não costuma faltar as coisas, não. No boticário falta muita coisa. Ó. Vamos lá. Vamos adiantar. Lógico. Tá ficando cansativo. Tá ficando chato. Ó. Todo dia aqui, ó. Cereja e avela. Gente, eu faço kits e eu percebi. Que não deu muito certo, assim, não. O pessoal gosta de perfume. Perfume com extensão. Um hidratantezinho, alguma coisa assim. Mas esse kit de frescor. De frescor. Com o sabonete. Aqui não deu muito certo, não. Nem com hidratante. Ó. Meus clientes compram separado, né? E aí eu não aguento ficar olhando muito pra cara do produto. Eu pego, separo. Esses daqui. Eu não coloco o preço cheio, não. Porque não vende. Ninguém dá 62 reais. Isso aqui não dá mesmo. Tá bom? Aí eu vendo a 50. Se a pessoa me pediu o kit, sabe? Mais barato o kit, né? Aí eu vendo aqui, ó. Meu primeiro humor, né? Eu acho que eu pedi 5 kits desses. Eu não lembro mais, não. Nem me lembro quantos eu abri. Tirei. Aqui tem as bolsinhas. Biografia feminina. Aqui é caixinha de sabonete. Ai, que coisinha. Apenas aquela caradinha. Queria abrir pra ver. Olha, que lindinho. Muito lindo, né? Ai, gostei. Gostei bastante. Olha! Gel pós-barba. Então, a minha cliente tá querendo muito, 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 muito isso aqui. Muito, 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 muito. E aí eu vou falar pra ela que só tem... Primeiro vamos dar foto daquilo ali. Ah, eu quero. Agora é tanto. Mas por que tudo isso? Porque é reais. Você compra, é uma promoção, falar pra ela. Você compra um gel pós-barba, você ganha uma colônia. Caiaca Aventura, gente. Eu pensei que ia ter mais saída dele. Eu comprei já os kits dele aí. Mas até vendi. Mas demorou pra caramba a sair. Então eu pedi só dois. Pelo incrível que pareça. E eu não tenho muita venda de Caiaca Aventura. Porque o mais venda é o tradicional e o urbe. Tá? Aí você pergunta. Ah, Walsh, mas quanto tempo você tem? Gente, eu só tô aqui há... Acho que é quatro, quatro, cinco meses. Então, ainda tô no termômetro ainda, tá? Mamãe e bebê tem aqui duas colônias, né? Água de colônia, que foi do kit. Tava setenta reais. Eu acho que era setenta reais ou noventa e nove reais. Gente, eu não lembro. Gente, aqui ó, oitenta e nove e noventa, tá? Vem a colônia, vem o hidratante e vem o sabonete, ó. Aí você vê bonitão assim com a bolsa, mas não é, tá? É esse aqui de baixo, ó. Esse aqui, ó. É esse aqui que tá valendo. Tá bom? Aí o que eu falei pra você, ó, o refil do patuá. É pedido de cliente. Tenho aqui mais dois do... Sabonete do Biografia Feminino. Acho que vai vender bem, hein? Ó, aqui também creme de mão. Aqui o creme de mão Noise Pecan. Ó, eu não me lembro de ter pedido isso. Então, é com certeza essa rapa, ó. Capitu, tá vendo? Eu acho que é Capitiu. É Capituna. Ridículo. É Capitiu. 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 Essencial Único. Maravilhoso. Já vou ligar pro cliente pra ele vir buscar, porque isso aqui é venda, 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 isso aqui é venda. Venda. Essencial Único, R$ 184,90. Deu vontade de pedir pra ter de pronta entrega, mas eu não tenho a amostra dele, eu não sou maluco de abrir um perfume desse pra mostrar. Entendeu? Olha aqui, gente, ó. Um dia eu serei poderoso e poderei abrir. Um sabonete em barra cremoso, do Essencial Tradicional, que foram 10 kits, tá? Natura Homem Sagaz, faz parte do... voltando aí. Ô, 20 anos atrás. Fala pra mim aí nos comentários, vocês têm, assim, um perfume, um cheiro, assim, que lembra o passado, o estágio Volta? Coloca aí nos comentários. Fala comigo, mas vamos tatuar. R$ 19,90 a gente tá valendo muito a pena. Eu... Ele é praticamente um anti-resíduo, né? As minhas freguesas falam que gostam dele, que ele é bom como anti-resíduo, né? E também que elas sentem que ele é cicatrizante quando tá com... Elas falam, tá? Eu não li na revista, não procurei saber, tá bom? Perdoa aí. Elas falam que quando tá com uma coceira, alguma coisa assim, uma irritação no couro gabiludo, que isso de patuá é maravilhoso. Assim elas dizem. Aqui, gente, ó. O algodão que ganha o refil, né? Vou decidir um só. Revista nova! Veio aí, ó. Liquida perfumaria. Quero nem ver aqui, gente. O que eu só fiz na... Gente, a capa veio muito parecida com a do 16, ó. Vai me confundir. Vai me confundir muito, hein? Ciclo 1, 2023, tá? O caiaque pulso vai vir a 96 reais. O aero também. Ó, o essencial mirra. Não, o supreme vai vir a 144. O único voltou. Ih, o único aumentou. Eita! 276 reais. O essencial único. Meu Deus, meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Chega a doer, gente. Doeu com força, hein? Espera aí que eu vou... Página 130. Conta que tá o kit do essencial, né? Nós pegamos agora na campanha, nessa campanha, por 174,90. Certo? Vamos ver quanto que ele tá aqui. Página 130. Ele está 240,90 reais, ó. O mesmo kit estará na campanha 1 de 2023, 240 reais. Ou seja, estará bem, bem, bem mais caro, né? Que nós pagamos agora 112 pra vender por 170, alguma coisa assim. Né? Tinha aqui também, sabe o quê? O... Eu vi aqui o kit do... Do meu primeiro humor. Né? Ver se eu acho ele aqui. Caraca! É isso aí, gente. As coisas vão aumentar mesmo. Não tem jeito, não. Tô com uma vavinha 54. Aqui tem mais caixinha. Tá vendo, ó? Desquite de Natal. Eu não sei qual é essa aqui, não. Ah, é do Elia. Ó. Tá vendo, ó? Caixinha do Elia. Tá vendo, ó? Tem um negocinho aqui de cola. Tem todo um gueri-gueri aqui. No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês as caixas montadas. Tá bom? Mas não vou perder tempo. Porque demora montar. Ver o som meio tapado. Eu vou voltar pro vídeo assim. Tadam! Com elas montadas. Mais uma aqui. Ai. 44 minutos. Meu Deus. Pera aí, gente. 2 horas agora. Ai, Jesus. Tem um cliente que falou que ia vir 2 horas. Pegar o produto. Tem produtos aqui de cliente. Vamos lá, gente. Esse aqui vai ser rápido, hein? Ó. Tá vendo, ó? Ó. É o primeiro humor vermelho. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, com 1 que a gente abriu ali, 5. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, com 1 que a gente abriu na outra caixa, 5. Tá vendo, ó? O Body Splash, né? Os perfumes. Aqui tá o perfume do Priprioca. Foram dois kits do Priprioca. Tá bom? Aqui também eu tenho o Kayak Feminino. Gente, não veio lacrado. Eu não sei o que tá acontecendo. Esses perfumes da Natura costumam vir lacrados. Costumam vir lacrados. Lacrados, né? Esse aqui veio o quê? É o Sabonete Líquido. Sabonete Líquido só. Não tá dizendo nada que é esfoliante, não. Ó. Sabonete Líquido. Aqui também eu tenho... A extensão do... Biografia Masculino. É um delcorporal. Aqui eu tenho o Sintonia. Tradicional. Pedir um só. Porque já tenho ali um ali. Extensão aqui do Kayak Aventura. Tá vendo, ó? Exodorante. Sintonia. Isso aqui foi... Sarrafo. Tá bom? Foi sarrafo. Murumuru. Foi o que eu pedi mesmo. E mais uma revista aqui do ciclo 1. De 2023. E acabou. Como no Pacto de Mágica, vamos mostrar as caixas. Olha, gente. Rapidinho, tá? Eu só dobrei um lado aqui, ó. Vou dobrar o outro, ó. Ó. Fechei a caixinha, tá? Aqui tem uma fitinha cola. Se tira ela, ó. Tem cola. Tá bom, ó? Ó. E aí eu vou colar aquela caixinha aqui. Ó, gente. Aquela colinha que tinha. Viu? Segurou a caixinha. Tá vendo, ó? Aí, ó. Só fazer assim, ó. Ó. Tem a dobrinha aqui, ó. Botou assim. Passou a fitinha aqui. Pronto, ó. Coloca os kits do Ilia lá dentro. Tá vendo, gente? Ó. Fechou. Ó. Ilia. Fechou bonitinho. Ó, do lado. Show, né? Então foram dois kits desses. Vamos ver o essencial? Olha aí, gente. Ó. O essencial exclusivo. Eu montei uma ontem. Quebrei muito, muito a cabeça, gente. Quebrei muito a cabeça, ó. É uma coroa. O essencial exclusivo. E detalhe, hein. Depois que fecha, É bom não abrir de novo, não. Eu achei bem estranho mesmo. O pessoal tá até meio amassado essa aqui. Tem que botar um peso aqui dentro. Ô, Jesus. Peraí. Ó, gente. Vem esse papel cedo aqui, ó. Do essencial. Aí vem aqui. Aí você vai ver aqui dentro. O sabonete. Essa extensão aqui. Que é o del corporal. Tá? Mais o perfume. E eles tem que ir deitado. Olha, valente. Eu prefiro colocar por cima. A pessoa vai pegar e atirar assim. Tá vendo, ó. O que fazer? Aquela caminha. E ficar abrindo. Rasga o papel. Eu prefiro colocar assim. Tá? Mas aí vai de vocês aí que vai montar. Tem essas dobrinhas aqui, ó. Tá vendo, ó. E você tem que ir dobrando ela assim, ó. Aí ela força pra cá. Aí é pra cá. Ó. Ó. De novo aqui, ó. Tem a dobrinha? Ó. É pra cá. É muito difícil, gente. Eu não consigo. Pera aí. Vamos ver se consigo o que fazer com vocês, ó. Assim. Agora. Ó. Já entortou aqui, ó. Força aqui o negócio. É horrível. Eu não levei muito jeito pra esse aqui, não. Assim. Ó. Tá indo, ó. Aí ela força pra cá. É pra dentro, não é pra fora, gatinha. Ó. É pra dentro. Conclusão. Vou fazer que dá um pause. Gente, depois de muita luta eu consegui. Ó. 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 Nem gravei eu tentando porque ia ser uma vergonha. Uma vergonha alheia. Eu tentar mostrar pra vocês como fazer isso aqui. Ó. Ó. Tá querendo subir e tal. Vou ter que achar alguma forma. Ó. De isso aqui ficar assim. Ó. Eu acho que ele deveria ficar assim. Tá vendo? Ó. Mas ó. Ele pega e levanta. Vou deixar assim mesmo. Ó. Essencial. Natura. Essencial. Tá vendo? Ó. Ó. Show, né? É bonito? É bonito. Eu acho que ele deveria ficar mais assim. Porém. Nunca mais eu vou abrir isso aqui. Então eu vou deixar uma assim. Entendeu? Como eu pedi quatro. E vou deixar... E vou deixar ali. Deixar ali fora ali. Pra mostrar pro cliente. Tá bom? Tá? E é isso. O que eu vou mostrar pra vocês agora é o quê? Vocês podem dar um pause. Vou deixar um tempinho na tela. Que é um print do... Do sarrafo. Tá, gente? O que você ganha. Qual a quantidade de pontos. Eu não sei se tem lá no aplicativo. Tudo foi minha líder que mandou pra mim. E aí eu vou compartilhar com vocês a questão do sarrafo. Tá bom? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a questão da nota fiscal. Tá. Essa daqui. Não sei por que veio o boleto. Que eu coloquei a opção digital de não vir o boleto. Pera aí. Tudo é feito ao vivo, né? Vamos lá. Só que não. Ó. Essa daqui, ó. Deu quatrocentos de bala aqui, ó. Aquela dali foi poucos pontos. E essa daqui deu... Seis mil e um pouquinho aqui. Interessante, gente. Que, olha só. O valor da nota é cinco mil cento e noventa e dois. E o valor a pagar? Seis mil cento e trinta e dois. Ou seja. For... Não. Seis mil cento e trinta e dois. O valor da nota é cinco mil cento e noventa e dois. Ou seja. Muito, muito imposto, gente. Essa diferença aqui de imposto. Ó. Valor do ICMS. Sete centos e sessenta e seis reais de imposto. Caraca. Era melhor ter votado na Soraya Montenegra. Na Soraya, né? É Soraya Montenegra. Soraya Montenegra da novela adorpadora. Era mais fácil ter votado na Soraya, né? Sete centos e sessenta e seis reais de imposto. Ô, meu Deus do céu. Tá? Então, é isso aí, gente. Vieram quatro boletos, tá? De mil quinhentos e um quebradinho. Essa daqui, ó. Tenho falando de novo aqui do Natura Pay. Ó. Quatro boletos de... Então, gente, assim, como eu falei no começo do vídeo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Gente, eu não tenho da onde tirar. Se eu não vender, tá bom. Estou confiando na venda. Estou confiando nas vendas. Estou confiando aí que... No décimo terceiro. Estou confiando nas vendas, né? Pra me levantar. Porque quando eu vi que na campanha 20 esse Cristo do Essencial vai estar duzentos e quarenta. Na campanha 1 também, de 2023. E agora ele está cento e setenta e quatro e noventa. Então, vale muito a pena. Se você não quer pegar essa raça, dá tempo de você pegar ele a cento e sessenta e quatro e noventa. Dez reais mais em conta. Na dezo, tá bom? Esse dia é da dezenove. Então, é isso, valentes. Deixa o seu like. Comenta e compartilha. E vê aí a pontuação do sarrafo, tá bom? Vou colocar pra vocês. Tchau, tchau.